Vivo Sofrendo Esta mulher que é minha amada Ela é casada por justa união O seu marido é meu bom amigo E ela me entrega o seu coração Amor proibido pela lei de Deus E a lei dos homens também não consente Mas meu coração está apaixonado E esta mulher não me sai da mente Ela também sofre pelo nosso amor Para disfarçar Pra não mostrar que eu sou um traidor Seria melhor não haver nascido Pois tenho sofrido esta grande dor Sei que sou errado por ter conseguido Um amor proibido na lei do Senhor Amor proibido pela lei de Deus E a lei dos homens também não consente Mas meu coração está apaixonado E esta mulher não me sai da mente